Música Governo Serralo, revisando o desenho e o projeto Revitação Aeroporto, Nicolau Lobato Primeiro Ministro, Karela Xanana Guzmão, assista ali em uma reunião Internacional Financial Corporation, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Finanças Ministro Plano Investimento Estratégico, onde discute com a implementação do projeto Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato Afonso da União, Ministro Plano Investimento Estratégico, Gastão Souza Ratedem Governo Serralo Fale, revisando o custo do desenho, o que apresenta o primeiro-ministro Molo Kareliza, o projeto referente Tanto em aeroporto, vamos fazer a revisão, tanto o custo do desenho, portanto, por cima Apresenta o primeiro-ministro E agora ainda fala que quando vai habitação, quer dizer, é nem que tem até public housing Em inglês, essa não é Mais bem, ele, investimento se é mais um setor privado O nosso governo, ele, insereia a possibilidade para implementar o projeto Não é através de modalidade PPP, não é, public, private, partnership Não é isso aí, mas isso é, reviou tudo, etc. O que é decisão, ele, ou não vai projeitão Projeto aeroporto internacional Nicolau Lobato Se reabilitou-se, companhia, os kitakaria, o valor, orçamento, liutou, conjeto do desenho Santini de Jesus, marido da costa, GMM